Música Autoriza o árbitro, começa aqui no estádio Francisco de Palma Travassos, comercial e ferroviária. Lá vai o comercial nas suas primeiras movimentações, bateu bem, olha só! Que belo chute, já bota respeito na casa, Marcão. Taxa de bits, olha o comercial com perigo, vai abrir o gol, a chance, bateu e é gol! Gol! Do comercial, Marcão, quando já tínhamos 4 minutos desse primeiro tempo. Clássico come ferro aqui, nossa senhora, não faz isso não, complica a vida. Olha o comercial chegando com perigo, vai bater, bateu! Pra fora! Bateu, olha o perigo. Entrega mal a ferroviária, a ferroviária não está numa boa manhã. Que toque de bola, é a chance de fazer o gol, bateu! Diemes em dois tempos, a bola quicou, tirou a zaga da ferrinha. Bom toque de bola, olha o comercial, brigou bem, se bater pro gol, toca, não seja fominha, passou, bateu! Diemes fez a defesa. Chico tem velocidade, olha o perigo, cadê o Higuinho? Boa bola, Chico, passa dentro da área, é o gol, nossa senhora! Obrigado a todo mundo na audiência rotativa da rede mundial de computadores. Goleirão Carlos, firme e forte, fim de primeiro tempo. Vai autorizar o árbitro, começa aqui o segundo tempo. Toque de bola, inverte tudo pro lado de cá, pro 14, marca o Fernando. Bateu, Carlos faz a defesa firme e tranquila. Pra você manter o seu corpo sarado e em ordem. Olha a ferroviária chegando, perigo em mente, grande defesa do goleiro Carlos. Bateu, grande defesa do Carlão, que milagre! Bom toque de bola, aparece ali Codó, vai bater, Diemes, firme no gol, faz a defesa. Olha só o perigo, bom lançamento. Aí já entrou o Paulo Henrique com gás, aí se souber fazer a coisa ele vai ver. Olha só que bonito, tocou, bateu, vai fazer, olha só de novo, sobrou, que bola! Dos campeonatos da região de Ribeirão Preto. Que belo chute, Marcão! Aí já desce com perigo ele, Gustavo Moreira, toca bem, a entrada da área bateu! Chuveirou, bola na área, passa por todo mundo, bateu no pé, olha o perigo! E é gol! Gol! Semana que vem estamos juntos aqui, Comercial e Corinthians, Comercial e Paulistinha. E termina aqui, no estádio Francisco de Palma Travassos, quando tínhamos jogados 42 minutos da etapa complementar. O Comercial sai daqui com um empate e fica no 1x1 com a equipe da Ferroviária. Comercial sai daqui com um empate e fica no 1x1 com a equipe da Ferroviária. E aí Comercial sai daqui com um empate e fica no 1x1 com a equipe da Ferroviária. Comercial sai daqui com um empate e fica no 1x1 com o 1x1 com o 1x1 com a equipe da Ferroviária. Como é, o 1x1 com a equipe da Ferroviária, ,, E aí Obrigado.